Qual a receita de sucesso do Habibus? Bem, você vai ver que ela é muito mais simples do que imagina. Tudo começa com um sonho. Criar um restaurante acessível a todas as pessoas e paladares. Um lugar que permita aos brasileiros saborear a culinária árabe e vários outros sabores do mundo num ambiente agradável e com atendimento gentil. E aí vem o desafio. Juntar os ingredientes certos. Em primeiro lugar, o cuidado, porque toda refeição precisa ser deliciosa. Por isso, produzimos e escolhemos cada alimento, porque tudo é mais gostoso quando chega fresquinho na mesa. Depois, misturamos muita dedicação. Nossas delícias são preparadas e servidas na hora, não por máquinas, mas por pessoas. Outra coisa que não pode faltar é a alegria. No Habibus, o que a gente mais gosta é realizar desejos. Pensando em nossos clientes, adicionamos o ingrediente mais especial. O toque de carinho. Do preparo ao atendimento. Afinal, vamos além de um restaurante em que as pessoas comem bem a um preço justo. Somos um lugar de encontros, experiências e momentos deliciosos. Com todos esses ingredientes, podemos dizer que o Habibus é muito mais do que um restaurante. Somos uma fábrica de sonhos e uma das marcas mais amadas pelos brasileiros. Habibus é muito mais do que você imagina.